E quando a gente soube do final, foi uma apunhalada no coração. Era o fim de uma era. Eu lembro que... Como se fosse uma evolução do rock brasileiro. Evolução não, porque tem uma conotação como se fosse algo primitivo que vai ficando mais sofisticado, não é isso. Como se fosse um processo pelo qual o rock vai passando e vai conquistando novas mídias e novas plataformas. Quando a gente começou a ouvir rock e as bandas começaram nos anos 80, rock não tocava nas rádios, rock não passava na TV, shows não vinham ao Brasil. E lentamente a coisa foi ficando cada vez mais... A infraestrutura foi ficando cada vez maior. A estrutura em volta do rock foi ficando cada vez mais sofisticada. As bandas começaram a ser gravadas, começou a tocar no rádio, começaram a vir para o Brasil shows gringos. Todos os shows brasileiros e gringos começaram a ficar mais sofisticados. Ou seja, a coisa foi lentamente crescendo, 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 crescendo. A infraestrutura em volta da gente ficando cada vez mais... Cada vez maior. Lá pelas tantas você tinha dezenas de bandas gravando, você tinha shows acontecendo pelo país inteiro, Norte, Sul, Leste e Oeste. Você tinha bandas gringas vindo para o Brasil com regularidade. Os shows brasileiros já estavam construindo cenários, já estavam tocando em ginásios, algumas bandas em estádios, montando turnês, a coisa já estava organizada. No espaço de... Isso tinha acontecido com a nossa geração ao longo de uma década. No começo dos anos 90, a gente ouve falar que a MTV estava a caminho. Nós já sabíamos o que era a MTV, porque nós já tínhamos ouvido falar dela, da MTV gringa. E às vezes quem ia para fora do Brasil, botava um play, rec, VHS, e gravava, sei lá, algumas horas de MTV, ou determinadas, dez mais da MTV gringa, e a gente se reunia para ver os vídeos das bandas. Era uma nova mídia que estava se apresentando ao Brasil, porque até então os vídeos brasileiros, eles todos eram bolados para, em geral, passar na Globo, eles passavam no Fantástico, possivelmente uma vez só. Você tem que pensar o seguinte, não existia... Não existia... Internet. Não tinha YouTube. Então o negócio, você às vezes, se a tua música tivesse indo bem, ela ia passar no Fantástico, uma vez, e depois nunca mais. Com a chegada da MTV, vinha a promessa de uma sofisticação visual, que a linguagem, que é um elemento central, aliás, do rock'n'roll, justamente essa comunicação visual, que ela pudesse ser incorporada às bandas. E é uma coisa, eu acredito, central, a linguagem do rock'n'roll. Qual é a cara que você tem, qual é o seu corte de cabelo, qual é o seu tênis, qual é a roupa que você usa. Você subtrair isso, é você tirar uma parte elementar do rock, fundamental do rock. Todo mundo viu com alívio e felicidade. Eu lembro que eu cheguei aí na MTV, quando eles ainda estavam montando os estúdios deles, eles ainda não tinham ido lá para o Sumarezinho, onde eles viriam a alugar um prédio inteiro, eles ainda estavam nos estúdios provisórios. E eu cheguei a procurá-los e dizer, pô, eu quero trabalhar para vocês. E eles diziam assim, pô, mas o que você quer fazer aqui? Eu falei, não sei, meu, mas pô, vocês estão fazendo uma TV de rock, eu quero trabalhar aqui. E acabou não rolando. Eu queria, sei lá, ter um programa de entrevistas, alguma coisa assim. Não sabia muito bem na minha cabeça o que eu queria, mas eu fui procurá-los lá. Eu acho que o que eles viram em mim e falaram, puta, mas como assim, cara? Você está do outro lado do balcão, você é um dos artistas. Tanto é que eles selecionam, eu acho que uns oito, dez artistas brasileiros, bandas brasileiras, e eles mesmos produzem os primeiros vídeos dessas bandas, os primeiros clipes dessas bandas, para que elas aprendessem como fazer videoclipes, aprendessem a importância de investir nessa nova mídia. E eu lembro que a gente faz o vídeo de todos os lados, é o nome da música, a gente faz um vídeo com o Marquinhos Fernandes, MC Fernandes, que se torna um grande amigo meu, é um amigo meu até hoje. E na sequência a gente faz vários vídeos com ele, a gente faz o passageiro com ele, a gente faz kamikaze com ele, eu faço vários vídeos mais tarde, quando eu saio do Capital, solo com ele, e o Capital vai, a partir daí, o Capital faz um, eu não sei nem quantos vídeos o Capital faz, acho que a gente deve ter uns 40 vídeos, todos feitos num primeiro momento para MTV. mas fora isso, a MTV representava muito mais do que isso, era um número sem fim de apresentações ao vivo, na praia, luau, os acústicos, os acústicos do Capital, é um divisor de águas na nossa carreira, a partir dali, a gente muda de tamanho, a gente tem uma oportunidade de reescrever uma boa parte da nossa carreira de novo, então, acho que, numa banda como o Capital, a MTV é simplesmente antes da MTV e depois da MTV. Talvez porque, no caso do Capital, a imagem seja algo tão central. O Capital soube se encaixar nessa mídia. E eu acho super legal o vocalista extrovertido, meio exibido, sabe? E eu queria fazer, trazer isso para o show do Capital. E talvez o fato disso ser quase inédito no Brasil. alguém que se presta, alguém que queira fazer isso, que faça isso com entusiasmo, sabe? Esse papel. Talvez tenha sobrado só para o Capital. E talvez isso tenha feito o Capital se separar de todas as outras bandas, né? Possivelmente. Estou aqui falando algo que me veio à cabeça agora. É possível. O diferencial, algo que distinga o Capital de todas as outras bandas. Talvez seja isso. e talvez isso tenha sido amplificado através da MTV. Onde justamente esse diálogo com o público, que esse tipo de vocalista cria com o público é fundamental. E que tenha sido multiplicado através da chegada, com a chegada da MTV. Como finalmente, através da MTV, a gente tenha tido o nosso dia de verão, nosso lugar ao sol, sabe? Talvez. Mas MTV também, outra coisa, com os programas ao vivo, com o com o com o com o com o MTV, com o acústico, com os programas de auditório, com as entrevistas do Gordo, os zilhões de diferentes programas que eles criaram, com gerações de VJs que acabavam sendo levados para para outras emissoras. Quantos VJs não foram levados para a Globo ou para outras emissoras e foram muito bem lá. Houve um momento em que o padrão de qualidade da MTV servia como como princípio para qualquer outra emissora. Tudo que eles queriam era meio parecer com aquilo. Como se eles tivessem criado ali uma linguagem para os jovens e para os adolescentes. E durante durante uns bons anos sabe foram eles eles tinham eles é que eram os maestros do que estava eles é que falavam com essa geração com os jovens brasileiros. Sabe e quando a gente soube do final foi uma punhalada no coração. Era o fim de uma era. No primeiro momento a gente falou qual é o efeito que isso vai ter sobre o rock. O que vai acontecer? Eu ficava tentando me tranquilizar dizendo que o rock existia antes da antiga. Vai continuar depois. Mas é naível é ingênuo dizer que nós todos continuamos inalterados. Eu acho que foi uma foi todos nós saímos perdendo. Foi sim o fim de uma era. Nós continuamos fazendo vídeos. O último disco do Capital a gente fez um vídeo para cada música para o YouTube. E muito dessa linguagem como você lembrou acabou migrando para o YouTube com YouTubers. E talvez seja ali que a gente vai buscar. Aqui onde eu estou aliás falando com vocês. é uma forma que a gente criou de ter esse diálogo direto sem intermediários que era talvez o que enrolasse. Era a grande sacada da MTV.